Como é que foi a experiência lá do quarto branco? Pra você teve graça ou foi tipo uma coisa tão rápida que... Você acha que foi um momento importante do jogo pro pessoal ver que você não era babaca? Então, pro pessoal, na realidade o momento que eu revirei meu jogo Que as pessoas começaram a falar Cara, mas esse moleque não faz parte do que tão julgando ele Foi no momento que eu virei no programa ao vivo E eu falei, pô, eu até lembro da fala Eu falei, pô, pessoal, é o seguinte Eu tô no paredão, pode ser que eu saia Só quero dizer um negócio que tipo, minha família me deu uma educação Que minha mãe tem um pai e mãe em casa E que pode ter certeza que se eu falei... Eu tava até emocionado pra falar Porque eu tava nervoso Porque estavam julgando muito Aí eu falei, pô, se eu falar alguma besteira pra vocês, pra alguém aqui Pode ter certeza que não foi querendo machucar ninguém Tem um vídeo bem bacana que eu falei isso na hora Isso foi pra pedir voto, é isso? Não, foi... Ah, tá bom Ele perguntou, Felipe, você tem mais alguma coisa pra falar? Aí eu falei, pô, gostaria desses casos Eu saia, pedi desculpa pra todo mundo aqui É... na educação com meus pais me deram Cara... é... sempre me deram... me ensinaram que Muitas vezes pedir desculpa é muito... é bom É... tira um peso de você E eu falei, pô... É humilde Desculpa aí se eu falo alguma besteira pra alguém aqui Se eu falo aí e não foi querendo machucar Eu sou um cara brincalhão Porque eu não tinha certeza se eu tinha falado alguma besteira ou não Sim Aí a partir desse momento o público começou a me ver de outro lado Aí respondendo sua pergunta sobre o quarto branco Então, o quarto branco foi muito legal Porque queira não queira foi eu, a Gisele e a Manu E quando eu entrei no quarto A gente começou a bater papo nos assuntos Isso foi muito legal A Manu aí, nesse momento, achei ela bacana Porque ela não tinha, tipo, tido... Vou até dizer, vai Não tô dizendo Mas no momento que ela perguntei pra ela o que era Sor... soronidade 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 Até trava pra falar É... ela foi muito escrota comigo Porque eu não sabia o que era Eu só queria saber pra eu não ser Não sei, eu não sabia o que que era Fez, se eu tô sendo isso, desculpa Eu tava desesperado, pô, eu tava com medo Tadinha Eu falei, pô, desculpa aí, Manu Mas o que que é isso? Ela falou, quando você sair, você aprende Aí eu peguei e falei, tá bom, beleza Quando você sair, eu aprendo Mas não sei o que que é Então não tem como eu evoluir Que vocês querem que eu evolua Aí nisso foi pro quarto branco Aí ela sim foi bacana Porque ela me deu liberdade de eu também poder falar E tentar entender o lado da mulher E ela me explicar o porquê que talvez eu tava sendo É... porquê que o... A sociedade é escrota Porque toda a sociedade é, não é eu Boa parte dos homens são machos escrotos Porque viveram durante muito tempo nisso É estrutural Pra se mudar, tem que se ensinar Aí eu dei liberdade de falar Ela me deu liberdade de falar E eu de escutar ela Uhum Em alguns pontos eu meio que dava a minha opinião E ela falou, ó, sua opinião tá errada nisso e nisso Virou um debate Mas um debate sadio De amadurecimento Sim, foi uma conversa Uma das mais sinceras do jogo É, eu dei exemplos na minha vida Aí ela falou, ó, o que você fez é errado Eu falei, puta, é verdade Pensando por esse lado Ela me deu uma visão da mulher pra aquilo Porque elas perguntaram de família De relacionamento Vocês não tinham tido uma conversa assim Durante o jogo, sabe? Ou seja, primeiro tinha que me conhecer pra me julgar Era isso que eu tava querendo E elas gostavam de você É Eu acho que a raiva... A Gisele mais, né? Óbvio Sim É muito mais fácil Vamos lá, a gente tá aqui No podcast Vai, precisa votar em alguém Vocês são muito unidas Vocês vão preferir votar em mim Do que votar entre vocês Sim É mais ou menos isso que eles faziam Toda semana eu só ficava assim no sofá Felipe Prior Você com 250 votos Está no paredão Porém, essa semana Temos o contra-golpe Aí eu fazia assim Aí é o legal, né? Sim, sim E a gente em casa desesperado Esperando quem você ia botar Aí o quarto branco Só pra finalizar As meninas começaram Eu fui no banheiro E eu fui malando Eu falei, cara Essas meninas estão Estão muito legais Alguma coisa estranha Aí eu fiquei meio que atrás da porta A gente entrava no banheiro Escutando E eu escutei que elas estavam Ele não vai aguentar Vamos fazer Tipo, elas estavam meio que tramando Alguma coisa pra mim Aí eu falei É, vamos ver então Quem é mais malandro Manu, jogou na onde, né? Tipo, brincando Dizer de futebol, né? Aí eu comecei a jogar com elas Tipo, elas começaram a brincar Ah, Manu Se você pegar Eu sabia que a Manu Não ia aguentar lá dentro Por isso que eu escolhi ela Aí eu comecei a brincar Aí ela começou Se você dá um beijo na Gisele Eu aperto o botão Aí eu falei Tem possibilidades, então Aí eu falei Eu dou um beijo na Gisele Pra não ficar no quarto branco Aí nós começamos a brincar E trajente Tal, tal Foi zoeira Foi zoeira Só que aí um momento A gente começou a entender Ela tava tentando apertar o botão Por algum motivo Que o Thiago tinha falado E quem apertasse Vocês não sabiam? Ou sabiam? O Thiago, quando ele falou Ó, temos o botão vermelho Quem apertar o botão vermelho Tal, 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 tal Na cabeça da gente Ficou uma dúvida E essa dúvida Eu fiquei alimentando a Manu Mas vocês não sabiam Se era bom ou ruim? É isso? Eles falaram assim Se ninguém apertar o botão Os três tão no paredão Porém se um apertar Não falou o que que era Aí a Manu ficou com uma dúvida na cabeça Aí ficou todo mundo na dúvida E eu fiquei alimentando a dúvida No sentido Eita Brasil Você falou que não quer Não quero, obrigado A gente ofereceu, tá? Não é que a gente tá fazendo Mulheres contra o Prior Só o Prior não tem Fica trancando Eu tô na xefa E vocês estão no vídeo Aí meio que eu peguei E deu umas apertadas Na Manu Não se tirou Eu vou apertar Mas não ia apertar Eu vou apertar Aí ela Foi lá e apertou Mas eu blefei, pô Mas é o jogo Eu não fui Babaca Não Você deu uma manipuladinha Pra atiçar Ela já apertava Manipular é meio que induzir Alguma coisa Não Mas é um jogo É um jogo O jogo é jogo Era a mão dela Eu não peguei a mão dela E fiz assim É, exato Mas você brincou com Mas elas estavam armando Pra mim antes Tavam Lógico Não, mas alguém ali Tinha que ceder e apertar Mas foi bom que Deu pra ir pra festa No dia seguinte Senão a gente ia ficar Até domingo lá, né? Ah, tá Nenhum saiu, né? Não tinha paredão Não, a Manu foi Direto pro paredão Ah, tá Mas ela não saiu Foi isso, né? Porque vocês estavam pensando Que vocês iam ser eliminados Apertou o botão Saiu do jogo, né? A gente tava com medo De um Quem apertasse fosse eliminado É, exato Mas não iam eliminar, cara Assim, não ia Não ia Eu sabia que tipo Queira ou não queira Eu e a Manu A Manu eu já sabia Que era uma pessoa forte Aqui fora, né? Eu desisto Vou tomar senha tanto O seu contrato com a Globo Já acabou? Faz tempo A Globo me colocou no freezer Nem na geladeira Quanto tempo depois do BBB Vocês ficam Até acabar o programa Ah, depois que acabar o programa Aí tá liberado Entendi Pra dar entrevista Essas paradas, né? E aí você tava falando Que você carregou cimento hoje Porque tua vida voltou ao normal É isso? É, então Minha vida tá voltando ao normal Até É um pouco estranho Tipo Quando eu sair Porque Minha vida sempre foi muito corrida, né? Uma pergunta antes disso Tá Você falou agora Quando eu sair Eu quero saber disso Vocês estavam lá Vocês não sabiam do Corona Eu quero saber duas coisas Primeiro Como foi aquele dia Que o Thiago Abriu a câmera pra falar Como é que vocês ficaram E quando você saiu Como foi essa loucura De se deparar com o mundo Porque a gente foi mudando, né? Sim A gente foi recebendo As notícias Máscara, álcool gel Vocês saíram Já com o negócio Com o negócio explodido A todo vapor, sim